Fala pessoal, tem série nova no ar que é o I Love Home Office, como manter a relevância dentro da empresa trabalhando de casa. Então clica no link aqui na descrição ou escreve o QR Code que apareceu aqui na sua tela. Foi. 3, 2, 1. Fizemos o unboxing e o review do Galaxy S20 Ultra, sabe o que está faltando? O Galaxy S20 Plus. O Galaxy S20 Ultra é muito chamativo, tem uma câmera muito diferente. Só que o Galaxy S20 Plus e o S20 normal são provavelmente o que mais vai ser comprado, afinal são menos caros e são o modelo padrão de topo de linha do S20. Então vamos fazer unboxing, vamos mexer com o S20 já, falando bastante do Ultra, que era grande curiosidade, né? Vamos abrir isso daqui? Vamos! Tá vendo essa caixa fechada, meus amiguinhos? Tá vendo este lacre aqui? Isso é um unboxing, não é uma análise. É só tirar da caixa e ter as primeiras impressões pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos ver o que vem na caixa desse S20. O pessoal daqui do canal comprou esse aparelho, ele saiu uns 4 pau e pouco. Tá bem caro, muito caro esse S20. Não é o momento de você comprar, de forma alguma. Sabe aquele negócio de não compre carro amanhã? Não compre o S20 amanhã. Clica aqui embaixo no link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, que é o grupo de ofertas do Canaltech no WhatsApp e no Telegram. Quando isso aqui estiver com um bom preço, com aqueles brindes de vir relógio junto, com mil reais de desconto, enfim, a gente avisa por lá. Pra você, no seu WhatsApp, no seu Telegram, você recebe as ofertas que a nossa equipe seleciona quando estão valendo a pena. Então não é o momento de você comprar o S20+. É o momento de você ver com a gente o que tem aqui na caixa, nesse unboxing, entrar no nosso grupo ou no ofertas Canaltech também, que tem tudo aqui embaixo os links, e ficar de olho lá. Mas quer uma dica? Entra nos grupos de WhatsApp, de Telegram, tanto faz, porque aí é automático, você recebe a oferta automaticamente no seu celular. Mais fácil, assim a nossa equipe manda pra você. Vamos abrir isso aqui. Por que compraram esse aparelho aí? Foi o pessoal da técnica, o pessoal que desenvolve o site do canal, que a gente sempre tem vários aparelhos, inclusive vocês não sabem disso. Tem vários aparelhos que a gente tem aqui no canal, que é só pra testar como funcionam as coisas. Inclusive o canaltech.com.br, que é o nosso site, a gente gosta demais. Tem vários aparelhos pra ver se tá abrindo certinho em todos eles e tudo mais. E esse aqui é pro pessoal usar lá embaixo na técnica, Matheus. Caraca, mano, tá hardcore isso aqui, hein? Tipo, tira o adesivo mesmo, tá ligado? Mas aí de cortar ele. Eu não acho que ele vai sair. Eu tive que usar o estilete, porque tá muito difícil de rasgar isso aqui, parece que reforçaram com durex esse selinho. Então, está certo, Matheus. Melhor usar o estilete. É, eu preciso ter rasgo. Vamos ver o que vem nessa caixa. Detalhe que essa aqui não é a versão importada. Tem o selinho aqui escrito produto oficial no Samsung Brasil. Então essa aqui é a versão exata que vem pra vocês. Porque quando a gente viaja, eu não lembro onde foi. Foi pra São Francisco? Que foi as S20? Acho que foi São Francisco. Bom, acho que foi São Francisco. Você pega as versões americanas, então não é exatamente o que vem na caixa. Esta é a caixa do Brasil, então quem compra vai ter isso aqui. Tá certo aqui? Mas como eu disse, não é pra você comprar agora. Eu já expliquei isso no começo do vídeo. Olha só, azulzinho. Que bonitinho. Cores claras ajudam o trabalho de quem filma, né, Matheus? Então temos aqui o S20 Plus, o S20+. Você fala S20+, eu não acredito que tenha alguém que chame isso aqui de Galaxy S20+. Deixa aí nos comentários. Galaxy S20 Plus ou Galaxy S20+, mas tem que ser M-A-I-S. Não é possível que alguém fale isso, mano. Temos aqui o seu conjunto inacreditavelmente grande de câmeras, que é um design que, sinceramente, não faz sentido. Faz menos sentido ainda que o da própria Apple, mas, enfim. É a tendência e todo mundo tá lançando o celular assim. Vamos ver o que mais vem neste pacote, afinal, é um unboxing. Vamos dar valor à caixa. Vamos ver. Olha o pacotinho aqui escrito AKG, o que é um ótimo sinal. Afinal, esse celular já não é caro. É um topo de linha. Você ter um bônus AKG, que é um som bom, um fone bom, vale a pena. Vamos ver aqui o carregador nacional. Ah, carregador já com USB tipo C na saída. Então, tem um cabo USB tipo C aqui de duas pontas. Vamos ver. USB tipo C nas duas pontas, olha só. USB tipo C e USB tipo C. Perfeito. E este carregador aqui está escrito Super Fast Charging pra vocês. E o que esse Super Fast Charging seria? Vamos ver. Três dias depois. Ele tem funcionamento de 0,7A, 3A, 3.3, tudo com as variações automáticas. 5V, 9V, 11V. Realmente é um carregador rápido. Muito bom. Tem que... É topo de linha, tem que vir com o carregador bom. Você já está pagando por isso. Não tem o que dizer. Uma caixinha vazia. E esses fones AKG? Olha só. Isso aqui vai ser interessante. Vou colocar o celular pra cá. Estes fones AKG são aquele fone estilo corda. Por que você cheira tudo? Você não cheira eletrônicos novos? Não. Cheira esse aqui pra você ver. Eu quero ver. Olha. Num outro vídeo do Canaltech, vocês já falaram que a maioria também cheira eletrônicos novos. Então, pode colocar também aí nos comentários esse vídeo que vocês continuam cheirando. Eu também cheiro de novo, né? Vê as borrachinhas pra você ajustar corretamente ali na orelha. É um fone USB tipo C, porque não tem conector de fone neste belo celular que deveria ter. Infelizmente não tem. O da Motorola tem. O da Samsung não tem. Olha só que mundo chegamos. E este fone tipo AKG é intra-auricular. Eu vi que é 50%, 50%. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu odeio e não uso fone assim. Mas uma boa parte de vocês prefere fones assim. Então, isso aqui é um entupidor de ouvido de primeira. E é de uma boa marca. Então, já é um fone pra você começar com o celular. Eu não acredito que você precisaria comprar um fone já vindo isso daqui junto. Esse já é o fone definitivo. E muito bem, estamos com o Galaxy S20 Plus ligado. Coisas a se notar. Primeiro, você não enxerga direito onde está a câmera frontal dele. Ela está oculta pelo papel de parede. Mas se nós abrirmos... Coloquei aqui a tela de login, que eu ainda não fiz. Porque eu vou fazer isso só nos testes, no review desse aparelho. Pra vocês verem aqui, ó. Furinho ali no topo. Bem pequenininho, que é o estilo do Galaxy Note do ano passado. Que foi o que foi adotado amplamente pela Samsung no S20, no S20 Plus e no S20 Ultra. É esse furinho na tela pra você ter a sua câmera frontal. Eles não acharam uma solução melhor. Mas é melhor do que colocar aqueles dois olhinhos aqui no canto igual o S10. Pra quem não se lembra, isso é a câmera frontal do Galaxy S10. É bem melhor essa solução, de deixar isso daqui assim. Mas ainda assim não é perfeito. Eu tô notando uma película que vem aplicada nele logo de cara. Olha só, tem mesmo. Eu sei que dá dó tirar, mas... Pro teste a gente tem que fazer sem película. Pelo som que isso daqui fez, isso não era uma película definitiva não. Era mais uma pra transporte, pra ele vir embalado protegido na caixa. Essa tela é uma Super AMOLED e a Samsung chama ela de Dynamic AMOLED. E dinâmico Dynamic por causa da taxa de atualização dela. E um detalhe, isso aqui tem 6.7 polegadas. Por mais que não pareça isso daqui, comprido assim na mão e com esse alto aproveitamento nas bordas, meio que entrega no tamanho de um celular, algo que a gente chamava de tablet há uns anos atrás. 6.7 polegadas? Não parece que é tudo isso. É porque é muito comprido, é muito wide. A ideia é mais cinematográfica. Você assistiu seus filmes aqui. A resolução, inclusive, é 1440 por 3.200 pixels. É, não é Full HD. É bem acima de Full HD. Só não é 4K. Ainda. Vou mostrar pra vocês a configuração que indica o porquê que essa tela tem esse nome de Dynamic AMOLED. Visor. Suavidade do movimento. A taxa de atualização da tela está em 60 Hz. Ou seja, pra eu jogar 60 quadros por segundo. Vamos para 120 Hz. É uma alta taxa de atualização. É só o dobro de esforço. É só o dobro de quadros pra processar. Aplicar. Vocês não vão notar porque as câmeras aqui filmam a 24, 30 fps. Hoje tá quanto, Matheus? 30. Tá 30 fps. Então, é só um quarto da velocidade de produção que essa tela tem. É o que vocês estão vendo. Mas, a olho nu, é muito interessante. A 60 já é legal. 90 é perceptível. 120 é exagero. E tá aqui. Pra quem é gamer demais, tem aqui. E são poucos os jogos que conseguem chegar nessa velocidade de atualização da tela. É bem, bem, bem poucos mesmo. Quanto ao processador que tá aqui dentro desse smartphone, existem duas versões. Não vou julgar você, porque você pode comprar a versão importada e a versão nacional. Então, é importante que você saiba que existem duas variantes com dois processadores diferentes. Um que muita gente odeia, ou então fala bastante nos comentários, é difícil saber a opinião final de vocês sobre isso. É a versão Exynos, que é o chip customizado pela Samsung. Inclusive, é um Exynos 990. Que é uma versão do chip da Qualcomm, que, na versão internacional, na versão americana, é o Snapdragon 865. E se você tem dúvida por que muda o processador, eu não tenho a resposta exata do supremo guru da Malásia, que fica empinado em cima de uma lhama. Mas tem a resposta da Samsung. A resposta da Samsung é que o chip Snapdragon tem uma compatibilidade com as redes americanas muito boa, e não com as outras redes, tipo a nossa do Brasil. Por isso, eles fazem o chip customizado, que, teoricamente, funciona melhor em outros tipos de rede do que a dos Estados Unidos. Se tem outros motivos, eu não sei. Pergunta pro guru da Malásia, porque essa é a resposta oficial que a gente tem. Então, é o que a gente trabalha. Mas vamos lá, vamos por essas quatro câmeras aqui, que são uma questão interessante de mexer no unboxing. Prontos? 12 megapixels, 64 megapixels, 12 megapixels. Decorou? Não, nem eu. Começando pela primeira de 12 megapixels. É uma câmera wide, pra tirar fotos amplas. A câmera de 64 megapixels é pra zoom. Zoom de 3x ótico, inclusive. E faz sentido ela ter 64 megapixels, pra ela ter mais imagem pra ela extrapolar, junto com o zoom da lente e o zoom do sensor. Ah, e uma coisa importante, nesse zoom de 3x que a câmera de 64 megapixels tem, tem estabilização ótica no sensor, e na de 12 megapixels wide, também tem estabilização ótica no sensor. E ela tem a maior abertura de 12 megapixels wide, justamente pra você tirar fotos em lugares mais escuros. Agora, a terceira câmera, que é a ultra-wide, é muito ampla, super grande-angular, vai, é meio errado falar isso, porque não é tão isso, né? É diferente porque é o do celular, mas é uma super grande-angular de 12 megapixels, pra você tirar suas fotos panorâmicas. Só que não tem estabilização ótica, então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas também nem tanto, porque quem vai tirar com a super ultra-wide, normalmente vai ser num lugar externo, iluminado, foto de montanha, foto de praia. Você não vai tirar essa foto dentro de casa, no escuro. Não deveria. E o último sensor é um de 0,3 megapixels, que é um sensor TOF, ou seja, Time of Flight. É pra pegar o formato, a profundidade das coisas, ajudar com aqueles aplicativos que posicionam o objeto 3D no cenário, fazer recorte de vídeo em tempo real, essas coisas. É um sensor de profundidade muito bom. E é lógico que pra gravar vídeos você grava em 4K, um pouquinho acima de 4K, depende das configurações, depende de um monte de coisas. Afinal, celular de 2020. E é um topo de linha da Samsung. E pra câmera frontal são 10 megapixels de resolução da câmera. O que vem além disso é muito mais incremental. Por exemplo, as digitais continuam na tela, como já é de se esperar, desde o S10. Fone de ouvido realmente foi pro saco e você só tem USB tipo C. A bateria é de 4.500 mAh. Podia ser mais, mas felizmente não é menos. É um bom método de dizer isso, né? Eu queria que fosse mais. Ele tem carregamento sem fio, assim como o S10 tinha, tem carregamento reverso sem fio, assim como o S10 tem. E ele possa ser um upgrade muito mais na área de câmeras em relação ao S10. E é lógico o incremento de processador ser um pouco mais forte aqui. Pra mim, se você tiver com os dois lado a lado, olhando o desempenho deles, e não virar pra ver qual a câmera, talvez você leve um tempo pra ver qual dos dois é o S20. Mas, mas, se a tela estiver no modo de 120 Hz, pode ser que a pessoa perceba que o sistema tá visivelmente fluido aqui. E não porque o processador é muito mais forte que o do S10. Só porque o visual, esta peça, este display, é capaz de entregar muito mais quadros, muito mais imagem, muito mais movimento por segundo. Então, isso somado ao processador, que é naturalmente melhor por ser desse ano. S20. Evolução do S10. Óbvio, né? Mas a gente guardou o melhor pro final. Tem uma mudança no Galaxy S20 Plus, que é uma correção gigantesca. Muito melhor do que existia no Galaxy S10 Plus. A melhor mudança de todas. O que, de fato, muda a indústria de telefones mundial. No Galaxy S10 Plus, existia um problema que sumiu no Galaxy S20 Plus. A maldita tecla da Bixby foi removida no Galaxy S20 Plus. Felizmente, a tendência que já veio em outros modelos da Samsung, segue aqui. Os únicos botões que estão no Galaxy S20 Plus é ligar e desligar e volume. Já no S10, era de um lado ligar e desligar, no outro volume, embaixo, Bixby. Pra você, sem querer, pegar e... Putz, acionei a Bixby. Se você não sabe o que é Bixby, é a versão do Google Assistente. E tem uma coisa, se você segurar a tecla de desligar, por padrão, você ativa a Bixby. Imagina um usuário novo que nunca pegou um Galaxy S20 na mão. Ele quer desligar, segura o desligar. Aí acontece essa atrocidade aqui desse assistente horrível. Já te dou a dica se você está com o S20. Vem aqui em cima, aperta o desligar, configurações da tecla lateral. Em vez de ativar a Bixby, menu desligar. Pronto, salvou sua vida. Quando você vier aqui, você pode desligar o teu telefone em paz. Pronto. Tá brava, Bixby? Fica decente que a gente conversa. Esse aqui é o Galaxy S20 Plus. Nós já falamos dele aqui no canal. Nós fizemos um unboxing pra vocês verem o que vem na caixa, que é uma coisa que vocês pedem muito. E vocês pedem muito unboxing de tudo. Então, isso é o kit inicial do Galaxy S20 Plus no Brasil. Demos um recap, lembrando o que tinha nele de configurações. Mas existem outros vídeos dele aqui no canal, inclusive do lançamento dele lá no exterior que eu fui conferir e trouxe pra vocês. E fiquem ligados para a análise deste aparelho no Canaltech. Deixa nos comentários já o que você quer que a gente teste nesse aparelho. É o zoom o seu principal objetivo? É a tela o principal objetivo? É o tempo de vida da bateria? É o quê? Conta pra gente nos comentários que a gente vai fazer uma análise bem legal dele nas próximas semanas. E é isso que a gente faz no Canaltech, sempre pra vocês. Não compre ele agora, entre no nosso grupo de desconto pra quando estiver com um bom preço você receber no seu celular. Conta pra gente o que você quer que a gente teste. E até a próxima.